Fala aí meus queridos Tudo bem com vocês meus leandos É o seguinte, tamo de volta Depois de 3 semanas sem gravar um vídeo Pra tu ter noção que eu fiquei 3 semanas parado E manas eu pretendo trazer coisa nova Para o canal, assim como eu tô começando a fazer Os vlogs de BMX, eu vou começar a fazer Jogos diferentes Surgiu agora um joguinho delicioso Gostoso pra caralho que eu comecei a jogar Agora nesse vídeo, que é o tal do Apex E eu gravei minhas primeiras impressões Com meu amigo Lucas, viado E o resultado vocês vão conferir nesse vídeo, beleza? E manos, é o seguinte, agora vai ter mudanças Eu vou tentar trazer vídeo de jogos diferentes Não só o Rainbow Six, porque eu vou falar a verdade pra vocês Eu já tô um pouco farto do Rainbow Six Vou tentar jogar esse Apex no PC e no PS4 Eu já baixei ele nos dois E mano, uns 4 dias atrás eu fiz aqui uma pergunta Na comunidade aqui do canal, o que vocês achariam Dessas mudanças, e o resultado foi bem positivo Vou mostrar aqui pra vocês, eu fiz uma enquetezinha aqui Perguntando pra vocês o que vocês acham de mudar um pouco de game Teve 1.800 Votos, e 80% Apoia essas mudanças Então vambora começar agora com essas mudanças Trazendo esse joguinho de Apex Beleza? Espero que vocês gostem Deixa o like E comenta o que você achar do vídeo, tá? Tá bem engraçado, eu editei bem legalzinho E eu tentei fazer umas graças no vídeo ainda A gente zoou no game Como teve 1.800 votos E 80% foi positivo Esse vídeo tem que bater pelo menos 1.000 likezinhos Pra mostrar que vocês apoiam essas mudanças E querem jogos novos aqui no canal também Não só o Rainbow Six E também eu vou começar a trazer os vlogs, tá? E mano, eu só tô aqui no começo mesmo Pra dar essas explicações Desculpa ter sumido por 3 semanas Eu tava... Ah, eu tava editando vídeo ainda pro Lipom e pro Patif Né? Mas como é o meu trabalho Mas eu tava um pouco desanimado de fazer vídeo de Rainbow Six Pra falar a verdade, já tem umas 2 semanas que eu não jogo Rainbow Six Mais ou menos E nem PUBG eu tô jogando PUBG é um jogo que eu gosto pra caramba Pra falar a verdade, eu tô um pouco farto, né? De ficar só dentro do quarto Eu tô saindo mais pra andar de BMX Vocês podem perceber que eu tô um pouco mais mago Eu não sei se dá pra perceber isso Mais ou menos! Mas eu tô andando muito de bike E eu pretendo trazer bastante vídeo de bike aqui no canal também, tá? E mano, tem um quadro novo lá no canal da Intense BMX Que eu também participo lá É vídeo só meu Eu que gravo, eu que edito Eu mando pra ele e ele posta lá Então, vai lá no canal da Intense BMX O link tá na descrição Meu Instagram tá na descrição Meu Twitter também Segue lá Enfim, mano, bora pro vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever e compartilhar Comentar o que você achou, beleza? Vamos que vamos Que o jogo é novo E eu tô aprendendo, tá? Qualquer dica também deixa nos comentários Porque eu não tenho noção muito do jogo ainda não Mas eu tô mais ou menos aprendendo A mira tá em dia Pelo menos isso Bora lá Uh! Você é o cara do Urobu, Lucas? Sim! Olha, eu sou o gordão, mano Uuuuh! O gordão magrão agora Tem que entender como é que o jogo funciona, mano Eu não faço ideia como é que funciona essa porra Caralho, o cara já é level 21, Igor Não, o cara é viciado, mano Eu não sei como é que marca não, mano Não Ó, o cara definiu, né? Que a gente vai cair aí, ó Não tem nem como mudar a rota Não, nem como mudar a rota Só dá pra cair junto Isso aí que você disse é tudo burrice Eu não sei como é que o cara tá mexendo, tá ligado? Não faço ideia Burrice Vem aqui pra baixo Olha que legal, não pode cair da altura que foi, não morre, mano Caralho, ok Mano, eu saio catando tudo, velho Não sei o que é bom Cara, meu boneco tem um escudo, velho Bem louco Aqui, ó, quando eu miro Olha aqui Arma um escudo em volta Que porra é essa, mano? Eu acho que ninguém consegue me acertar, tá ligado? Ah, mano, eu quero ir pra treta Eu não sei onde é que tem treta nessa porra Não, nem Sei lá, onde é que vem até eu sei Ô, você achou uma mochila aí, mano? Eu preciso de uma mochila Eu nem sei que munição é dessa arma que eu tô Aí, é foda Ah, já vai direto na arma os equipamentos, velho Que bom, velho Ô, vem cá, vem cá, vem cá Que porra é essa, mano? Cadê tu? Eu tenho um rapel pra nós pegar Sim, eu vim Como é que você pegou? Caralho, mano Caralho, mano Caralho 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 Ah, pedi meu shield, mano Deu um headshot pro cara aqui, mano Me deitar, mano Fudeu Eu vou pra um lugar safe Relaxa Mano, eu não entendi nada Aí, pô É você que escolhe Ainda que a gente vai cair, velho Caralho Caralho Bota nós no ferro não, viado Caralho Me dá uma pistola, pelo menos Caralho Mano, eu não tenho nenhuma arma ainda, velho Eu quero achar coisa, mano Eu não acho Ah, tem um barril aqui E não tem nenhuma arma nessa bagaça Já o couvei Tô indo pegar a arma Uh, tem cara aqui, moleque Fudeu Fudeu Dá nele, Luca Dá nele, Luca O cara assustou ele Tem mais um cara lá pra cima Deixa eu tentar achar alguma coisa aqui Moleque, sem arma é foda, velho Tem um monte de cara aqui Meu Deus do céu Eu fechei a porta Tem um cara aqui dentro comigo Meu Deus, tem um cara aqui dentro comigo, Lucas Vou dar porrada nele Vou dar uma porrada Vou dar uma porrada Lucas, socorro Tem um cara comigo aqui, Luca Sai Sai, demônio Sai, demônio Ô, Lucas Olha pra mim, Luca Meu Deus Aí, fudeu Tem um cara atrás de mim aqui, correndo aqui, mané Vai pra lá, fila da puta Corre, desgraça O cara gastou três, vinte de todos O cara tá correndo atrás de mim aqui, igual um maluco Aqui, aqui, aqui Sai, sai, sai Sai, sua arrumada Eu vou achar uma arma, tu vai me pagar, socorro Aqui, uma arma Vem agora Ó o pau quebrado Seu fila da puta Que porra é essa de choque Porra, não arrombado Ó, dá pra equipar os bagulhos Ai, tu é um soltário Vem, vem me pegar pra tu ver, vem Isso foi hilário, véi Eu não sei como é que usa os bagulhos, véi Eu tô droppando os troços aqui, ó Meu Deus, tava descarregado aqui o bagulho Porra, eu Ó, dei dois socorros na cara dele Corre, Luca Que isso, Luca? Corre, Luca Meu Deus Corre, Luca Meu Deus Corre, Luca Meu Deus Oh, Luca, é ruim Vem cá, Luca Dá nele Meu Deus Dá aí, Luca Meu Deus Eu derrubei um cara lá dentro Vem cá, eu tenho arma Eu vou droppar pra ti Isso arrombado Tá reanibando o cara, Luca Pelo amor de deuuu Eu tô montando, mas tem duas coisas na minha filha Ai, que delícia Vai Match Ai Mata esse cara, mano Mata esse capeta, demônio Caralho O cara finalizou o maluco aqui com headshot e paca, mano Cai de novo Você virou um mortal Caraca, cês tão tranzando ai Ai Mete Ai Que jogo massa, velho Cara, eu não acredito que ele sobreviveu ai Que isso Que isso Meu Deus Em cima, em cima, Luca Meu Deus, cai de novo E morreu Dá-lhe, Lucas Dá-lhe, Lucas Vai Vai Meu Deus Dá um seu buceta nesse Filha da puta Arrombado Ela arrombou a caixa Ai, velho Puta que pariu, mano Caralho O cara me xingando O cara puto, mano Tu é outro, mano Tu é o primeiro a morrer, ó Sua filha da puta Eu fui o primeiro a morrer, lixo Carregando vocês Ai Carregou sua mãe Vai matar um cara com essa arma aqui Mano, cê quer um sniper Ah, é o sniper que eu ganhei skin Ó a minha sniper É a minha skin de sniper que eu ganhei Ó Caralho, tá caindo, pode Bem louco Correu, boneca Tomou umas balinhas e correu, né boneca? Tô usando shield aqui O cara correu Tem uma bala no cara O cara tá invisível ali, mano Morreu, mané? Seu ataque Levei dois aqui já, louco Tem mais um aqui comigo, louca Levei os três, louca Caralho, fusão Mas te fudeu, velho Segura que o maluco tá bravo Segura que o corno tá puto Sim, eu também Toma aqui, ó Toma aqui, cê precisa de... Ó, dá pra ficar pendurado, Lucas Isso aqui, que que... Caralho Vai, 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 vai É só pular, é só pular Não coisa não Aí Vai te tomar, louco Esse jogo Tiro lá, pué Já dei dois aqui no cara Já dei mais um Correu Dei mais um Dei mais um Dei mais um Atirou em nós Bora, ele vai aparecer aqui embaixo Aqui, ó Aqui, ó Já derrubei um Não dá pra atirar nenhum esse viado Ai, me deitaram, me deitaram Corre, BH Ai, cara Ó, um portal aí, Lucas Eu falei na cagada Eu imaginei o bagulho Faz um portal, tá ligado? Caraca, que cagada, mano Eu falei, ó, um portal Quer ver uma coisa daora? Ai, tu consegue fazer os rapel? Ai, sobe aí, quero ver, consegui subir Caralho, consegue subir, mano Fudeu Da hora, mano Caralho, vem aqui em cima, vem aqui em cima, viado Olha o que eu fiz Caralho Botei um bagulho pra poder subir aqui pra cima Fudeu É bom pra ficar de camper É, por isso mesmo Eu não sei como que eu tive, tipo, a ideia De botar o bagulho aqui Não, mas é assim, porra Estratégia, assim o pessoal vai ver o vídeo Vai, já vai aprender contigo, vai querer fazer isso também Caralho, a gente não drogou com ninguém Até agora, vai, quase estragão, esquadrão vivo Olha os caras, os caras, cara louca No S, S Tem duas ali Tem duas em um, tá avançando Eu também Deitei um cara, deitei um cara Deitei outro, deitei outro Tá avançando Ganhei um kill Atrás do bagulho na nossa direita É nós contra um squad Tem muita no cara lá Eles tão aqui, eles tão aqui Vamos corralar eles Os caras tão dentro da casa, eles é casinha do caralho Deitou um Todas, quer ir pra cima Já vou de 12 de hip fire ainda Dei uma no cara Correu feio Tô usando aqui um energético muito louco, mano O cara correu pro save O cara correu pro save, tá aqui na minha frente Me deitou, me deitou Tá aqui na minha frente, é só ele Tá aqui atrás, atrás de mim aqui Fudendo, eu parei Que boa, pô, nossa, jogamos muito Que agonia Tipo, eu que tentei dar um fake nele Só que bugou, mano Continuo, sendo que eu fiquei clicando pra parar